Nós estamos junto com o Minky construindo este edital, né? E a construção dele é exatamente para criar oportunidades para abrir espaços para as mulheres que estão no cinema e nas artes plásticas mostrar o seu trabalho. Que até hoje tem trabalhado e estão anônimas, estão invisíveis. Então este edital é um, como nós dissemos aí, uma porta aberta, uma avenida enorme para elas aparecerem e para nós mostrarmos quão importantes, quão valorosas e quão belas são as produções dessas mulheres. As mulheres, elas são invisíveis porque há um certo preconceito, principalmente nas artes visuais, no audiovisual, onde é um campo onde atuam muito mais homens do que mulheres? Eu acho que sim. Eu acho que vários ramos, como eu disse na minha fala, e especificamente nessa, Eu, casualmente, tenho uma filha que é artista plástica nova em São Paulo. A invisibilidade dela se dá, primeiro, pela competitividade no mundo do mercado, né? Que é difícil para as jovens que estão iniciando, jovens homens e mulheres, né? Agora, é um mundo ainda muito patriarcal, seja em qual profissão for, eu quero destacar isso. E eu, como ministra das mulheres, eu tenho a obrigação, né? De, como cidadã, de abrir o espaço para que todas as produções sejam visibilizadas. E no caso da arte plástica e do cinema, é fundamental. Por exemplo, agora, nós temos, recentemente, um filme maravilhoso da minha amiga, da minha ex-companheira de prisão, de militância, que é a Lúcia Murat, que é Memórias que me contam sobre a vida de uma grande amiga minha, que é a Vera Silva Magalhães, né? Que entrará em Brasília recentemente. Mas, até muito tempo, os filmes da Lúcia eram chamados, assim, de... Ah, os filmes da Lúcia, a Lúcia só vai contar aquela história dela, não sei o que, tal, tal, tal. Não, ela vai contar a história do Brasil, pelo lado das mulheres, né? Eu citei a Lúcia Murat, porque ela está no auge agora com esse filme, que acabou de ganhar um prêmio internacional. Agora, ministra, qual é a importância de se apoiar o trabalho dessas mulheres que não têm visibilidade, apoiar com esses editais? É fundamental. Primeiro, que elas recebem um espaço grande, um espaço para mostrar o trabalho, insisto. Segundo, que elas recebem recursos. Isso é fundamental, porque é muito difícil o acesso à busca de recursos no Brasil. E essa parceria do Ministério da Cultura com a Secretaria de Política para as Mulheres e, sobretudo, neste momento que estes ministérios estão dirigidos e liderados por duas mulheres com história ao longo da vida, pelos direitos das mulheres na consolidação, ele se torna mais importante ainda. Os dois editais, os lançamentos. E eu estou muito orgulhosa disso. E eu acho que, na linguagem da juventude, esses editais vão bombar. Vamos ter muita procura e eu tenho certeza que os resultados, depois dos resultados, vocês vão dizer, olha que bom que vocês abriram esse edital. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho